Eita É sacanagem Minha vizinha tá na boca da galera Quando vem menino novo, fica logo na paquera E o seu marido ainda fingindo que não sabe o que é isso É sacanagem E o seu marido vive fingindo que não sabe o que é isso É sacanagem A Juliana vira onda de santinha Mas sua vida não amassa lá no bem com a vizinha Dizem que era uma santa sem imagem É sacanagem Dizem que ela é uma santa sem imagem O que é isso? É sacanagem E o seu fofoca Vem a logo, não tenha medo Eu vou te contar uma coisa É segredo Lá vem fofoca, ê Lá vem fofoca, ê Lá vem fofoca, ê Lá vem fofoca, ê Ele chegou lá no altar, faltou coragem O que é isso? É sacanagem Chegou na hora cá, faltou coragem O que é isso? É sacanagem Curei meu pé com remédio pra cabeça A folhinha tá na pila, já no pão e tá na mesa E o povo vive dentro da maternidade O que é isso? É sacanagem E a mulherada vive na maternidade O que é isso? É sacanagem Ele queria ser juízo ou delegado Fez o curso de direito, fez até o doutorado Hoje ele é porteiro lá na faculdade O que é isso? É sacanagem Se quiser fofoca, venha logo Não tenha medo Eu vou te contar uma coisa É segredo Lá vem fofoca, ê Corta Lá vem fofoca, ê Lá vem fofoca, ê Corta Lá vem fofoca, ê Lá vem fofoca, ê Corta Lá vem fofoca, ê Lá vem fofoca, ê Corta Lá vem fofoca